A Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Santa Maria esteve no dia 8 de maio na Unidade Básica de Saúde Rubem Noal, no bairro Tancredo Neves. Os vereadores Luciano Guerra, Francisco Arrisson, Valdir Oliveira, Leopoldo Chulac, André Domingues e Cida Brizola foram buscar mais informações a respeito de denúncias sobre o atendimento na unidade. A população tem razão em reclamar, em buscar uma melhoria porque a comunidade tem uma grande demanda e a gestão pública municipal precisa atender, até porque o prefeito Jorge Poço Bom se elegeu dizendo que a prioridade era a saúde. Uma subcomissão foi formada para acompanhar a situação do posto que atende em média 100 pacientes por dia. Segundo os parlamentares, além das melhorias no atendimento, os servidores também precisam de melhores condições de trabalho. Não tem como ser bem atendido por um profissional que está nas últimas, estresse, está sem condições de trabalho e isso a gente está, a Câmara de Vereadores se propõe sempre em apoio à comunidade, mas sempre pensando que o funcionário que está ali também é da comunidade, também é um ser humano e que merece ser amparado no momento de dificuldade. Após conversar com a população que aguardava por atendimento, os parlamentares fizeram diversas considerações à coordenação da unidade. A enfermeira Lígia Siqueira garantiu que o serviço prestado deve melhorar, a partir de medidas internas que estão sendo implementadas. A principal queixa dos usuários é o atendimento na recepção por parte de um dos profissionais. Nós estamos em uma fase de transição da recepção, eu espero que agora com a troca de alguns funcionários a gente consiga atingir o objetivo de atender e acolher melhor o nosso usuário. Quanto às demoras, a gente já está fazendo um trabalho na recepção, conseguindo colocar para o paciente o porquê que demora, porque na policlínica nós temos uma classificação de risco, então nós estamos tentando chegar até a população e explicar o que é essa classificação de risco. O que é um paciente de prioridade, o que é um paciente que só veio para fazer uma consulta, então ele tem um tempo de espera maior. Legenda Adriana Zanotto